Fala família, hoje trago mais um vídeo e dessa vez sobre Boruto, então não esqueça o like e inscreva-se para receber as melhores dicas e vídeos aqui do canal. Então vamos ao vídeo. Próximo arco de Boruto é confirmado, e fãs vão se sentir nostálgicos. Boruto conta as histórias de Boruto, filho de Naruto, o sétimo Hokage, e se você está acompanhando o manga e o anime, você provavelmente já notou que o filho está seguindo mais ou menos os mesmos passos que o pai dele. Apesar disso, Boruto é muito mais talentoso que Naruto era na idade dele, tanto que ele já sabe uma série de elementos que Naruto não sabia e, ao que tudo indica, ele vai se sair bem melhor do que o pai se saiu na etapa do anime que está para começar futuramente. Hoje, foi confirmado que, assim como em Naruto, após as primeiras grandes missões, Boruto e o resto do time 7 irão participar do Exame Chunin, e esse arco será uma adaptação do filme Boruto, Naruto Demovi, semelhante ao que Dragon Ball Super fez, adaptando seus dois primeiros filmes em sagas, nos arcos O Retorno de F e A Batalha dos Deuses. O arco contará a história de Boruto e dos amigos deles antes e durante o Exame Chunin. Para impressionar o pai, Boruto está treinando com Sasuke, afinal, ele quer que Naruto tome mais conta dele. Como vocês já devem saber, esse é aquele momento em que Boruto cola num teste para passar nele. Além disso, esse arco também apresentará um novo vilão do clã Tsutsuki, e ele também contará com uma versão mais aprofundada do filme, inclusive com elementos do script original escrito por Masashi Kishimoto que acabaram ficando de fora do filme. Quem aí está ansioso para esse novo arco? Ele começa no outono desse ano. Bom esse foi o vídeo, não esqueçam o like. Até a próxima. Valeu. Fui.